O que tem no que não faz? Toma-lhe hoje! Luana Piovami afirma que solta uma capucheta todos os dias antes dos filhos acordarem. Corinthians ganha do América e Yuri Alberto anuncia mais uma gravidez. Iverte Sangalo deixa de ser contratada na Globo após 20 anos. Palmeiras já está em campo em Ribeirão Preto pra se classificar e atropelar o Botafogo. Saiba a lista dos 10 maiores influencers do Brasil. O time do Zubeldia vai acabar com os águias de Maravá. Impa-revela quem faz mais o auto-sexo escondido, os homens ou as mulheres? Hoje o som vale mil reais quem não faz. Toma! Ô bebê gigante, coloca aqui no aplicativo do 89 pra mim que eu quero me assistir aqui porque agora eu quero que as pessoas entrem no nosso aplicativo porque a gente tá na TV. É isso aí, é isso aí. É, não é? Então vamos incentivar a galera que tiver o aplicativo. Ou pelo site também dá pra ver. Ou pelo site também. Bota o BG aí ou o filho da mãe. Eu vou começar a te detonar, hein? Tá rolando. Já passou pra você, hein? Eu acho que tá meio surdo, tá rolando. Tá rolando. Ele aumentou agora. Tô desculpa aí, tá? Todo dia ele usa a mesma música também. É, muda aí toda hora. Tem quatro músicas de véia que você usa. Essa aí mais três. Aqui você troca essas músicas aí. Nós já trouxemos, já vim, isso daqui eu não prestava pra nada. Tocou o Pet Shop, bota o The Kier. Só toca quatro músicas de véia. Faz de brincadeira, velho. Quero ver como é que... Vocês tão chatos, meu. Eu quero dizer o que vocês gostam. Aproveitar que é uma semana que tá também, eu posso te xingar já. Tá vindo... Deixa eu falar o que tá aparecendo no site. Tá aparecendo esse nó cego aí. Eu e o Denis. Aí o bebê gigante veio aqui agora. Você vai melhorar o corte. Não, tá com atraso, né? Tá com atraso. Mas vamos ver qual é o corte que eles vão dar. Só pra gente saber qual é. O bom tá resolvendo. Então, é o seguinte, deixa eu falar do ponto de arrecadação lá pro Rio Grande do Sul. Certo. Que é importante pra caramba. O Allianz Parque realizou durante os últimos 15 dias a arrecadação de doações pra ajudar a população gaúcha, certo? Certo. Então, até sexta-feira agora, dia 24 de maio, vai embora. Manda bala pra lá, manda lá. O endereço pra entrega de doações é a Avenida Palestra Itália, número 200, repetindo, Palestra Itália 200. Isso, é isso mesmo. As arrecadações serão enviadas à Defesa Civil do Estado de São Paulo e ao Fundo Social de São Paulo. A gente, os caras não tão recebendo roupas mais. Os itens de prioridade são água potável e produtos de limpeza. Água sanitária, aquela coisa toda, né? Sodorante, é bom também. É bom pra caramba. É coisa de higiene pessoal e água sanitária, detergente, sabão, sabão em pó. Então, ela faz a limpeza, né? É, faz a limpeza. Vassoura. É isso aí, muito importante. Arroba Allianz Parque. Você vai lá tanto no Instagram quanto no antigo Twitter. Você faz a sua doação. Leva lá no Allianz Parque. Avenida Palestra Itália, número 200. Frazão, galera. Tô dando parabéns. A W Torre de parabéns pra ajudar o Rio Grande do Sul. Quem tá ajudando tem que ser... É, não é? É, não é? A gente, a Eliana, o nosso ouvinte, acabou de mandar uma mensagem. Falou assim, tá tola, pede ração. É outra coisa que tô pedindo também. Ração, é verdade. Ração pra animais. Boa, ração também. Quem mandou a mensagem? A Eliane. É isso aí, Eliana. Boa, ração pra gato, pra cachorro. É, não é? Pedindo também produtos pra limpeza, no sentido pano, vassoura, rodo. Às vezes a pessoa só leva o produto em si. Sim. Mas só tem vassoura, rodo, pano, essas coisas. Tudo isso é importante e fralda. É verdade. Muito bebê. Ricardinho, Bet7.com. Você foi no jogo, né? Fui, mas perdi, né? Por quê? Você botou o quê? Eu fiz uma aposta diferente. Eu achei que tinha ganho. Eu também. O Yuri Alberto não fez o gol? Não, mas eu não apostei no Yuri Alberto. Eu apostei, eu fiz uma aposta diferente, que eu nunca tinha feito. Que é assim, porque o Corinthians tava pagando muito pouco, né? Então quem ganhou com a vitória do Corinthians, ganhou quase nada, porque era o favorito. Era um 1,30. Então tinha um negócio que era assim, qual tempo vai ser melhor, mais produtivo? O primeiro ou o segundo? E eu apostei no primeiro, e me dei mal, né? Porque no primeiro tempo saiu um gol, e no segundo tempo saíram dois gols. Aí você dançou. Então eu dancei. Tá certo. Bet7.com, eu fiz a minha aposta hoje. Eu fiz duas apostas no jogo do Palmeiras. Coloquei um empate lá, porque tava pagando bem pra caramba. E coloquei vitória do Palmeiras, que tava pagando bem menos. Aí eu falei, se eu fizer um negocinho aqui, para, leva, 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 eu vou ganhar um dinheirinho. Então eu fiz uma conta ali que eu não perco uma grana. Se o Palmeiras não perder, eu tenho que avisar ele. Eu ia apostar, eu ia apostar na vitória do Botafogo. Mas daí eu falei assim, não, isso é muito triste pro meu amigo. Porque se o Botafogo ganhar, vai pra pênalti. Aí a gente já sabe o que acontece no pênalti quando tem o Palmeiras. Então eu falei, não, deixa eu esquecer esse jogo. O Palmeiras ganhou de 2x1, certo? Ganhou de 2x1. Então o empate é do Palmeiras hoje. E o 1x0 é pênalti. Diferença de dois gols, Botafogo. Botafogo ou o Palmeiras. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então tá bom. Bet7.com, então tá rolando o jogo agora. 9 da noite, 9 e meia, tem o São Paulo. Tem o São Paulo e Águia de Marabá. Aqui também. No Urumbi também. O Águia de Marabá tava pagando 18, 17, 18 por um. Opa, essa aí já me interessa. É que é difícil sumar aquele Marabá. Mas, olha só essa notícia, a gente vai falar das Bet7, é um negócio que eu queria falar na hora que a gente estivesse falando da Bet7. Por exemplo, um cara, um galês, né, que é do Reino Unido lá, ele tava apostando na Champions League, na Champions League não, na League lá. Isso, na Premier League. Premier League. Comparado em inglês. E aí ele fez um negócio que a Bet7 tem que ir aquelas combinadas. Qual é? De resultado. Você fala, o Palmeiras ganha de 2x0 e o São Paulo de 2x0. Certo. Fala os jogos deles. É, vai, vai, vai. Aí ele apostou, até 15 minutos antes de acabar os jogos, ele tava ganhando 5.3 milhões. Nossa, velho. Só que aí o Manchester fez um gol, ele falou, vou perder. E se ele tirasse a aposta do Manchester lá, a combinação, ele ganhava 33 mil reais. Certo. Só que se ele deixasse, ele ganhava 5.3 milhões. Só que ele não achava que... Não acreditou. Não acreditou que o Brayton lá fez um gol nos 40 e pouco do segundo tempo lá. Não, não, era 2x0 pro Manchester. Aí tava 1x0 e aí... Então explica. Tava 1x0 pro Manchester e aí ele fala assim, putz, eu acho que não vai sair outro gol. Não vai sair outro gol. E aí os caras... Aí ele viu, ó, se você sacar essa grana que ele falou... É 33 mil agora. É 33 mil agora, você fica beleza. Aí ele sacou. Aí deu 10 minutos, o Manchester fez... E acabou. Aí acabou com 2x0. Aí ele ia gabaritar tudo, as apostas, tudo. Porque ele ia levar 5 milhões. Isso. 5.3 mesmo, porque ele acertou todos os resultados da rodada. Isso. E é o tal da combinado. E a Bet7 tem isso também. Bet7.com, olha, siga o seu instinto, não tem... Não. É a melhor frase. Não podiam arrumar. Não ramela no meio do caminho. E não vai na conversa dos outros. Não. Vai na sua. Vai na sua. É a sua. Porque se você ganhar, ganha você. Se você perder, perde você. É isso aí. É isso aí. Ninguém te enche o saco. É ou não é? E, pô, eu posso falar tua brincadeira boa, Daná? Mas antes, Ricadinho... Foi. Fala, bebê gigante, qual é o prêmio? Boa noite. Boa noite. Hoje tá valendo 2 vouchers de 300 reais cada no Kiichi da Vila Mariana. Ah. Esse sai no fim do programa. Você tem direito a comida e bebida não alcoólica, né? No voucher, você não pode pedir. Você pode pedir bebida alcoólica, mas você paga. Daí você paga. Daí paga. Então esse tá rolando no Instagram, arroba quem não faz. Toma. Resultado sai no fim do programa. Uma das regras é seguir a gente. Então, se não seguir a gente, não ganha o prêmio. A gente bateu o que a gente queria ontem. Bateu. 94 mil agora. Cravado. Cravado. Que beleza. Então são 2 vouchers de 300 reais. 2 vouchers e também tá valendo 2 pares de ingressos pro Somos Rock. Vai sair hoje isso? Esse é amanhã o resultado. Dos ingressos? O dos ingressos. E da grana? Amanhã. E o do japonês hoje? Do japonês hoje. Então tem que ter pelo menos 30 seguidores lá, senão não vão mudar não. E lá no Instagram a gente botou o horário dos shows do Somos Rock e a line inteira. Tá certo. Boa. Quantos seguidores nós temos aí agora? Vamos lá. Agora eu vou pegar o número exato. Vamos ganhar mais 30 hoje. 30? 30 tá bom? E 30 e 30 vai indo. É, vamos aí. 94 mil e 45. Então vamos chegar a... 75. A 94 e 100. Tem certeza? Não, não. 50 ninguém? Não temos 50 cara pra seguir nós? Não, 94 e 100 não. Tem 50 pessoas que gostam da gente? Não tem tudo isso. Que gostam. Todo mundo tem Instagram. Mas não tem quem gosta da gente. Mas nós vamos dar em 300 conto, mais 300 conto, mais ingresso. O cara gosta do dinheiro, mas não gosta da gente. Não. Segue nós aí, quem não faz toma, vamos bater. Quem não faz toma, tudo junto, sem acento nem nada, só botar o Instagram. Galera gosta. O Brasil é o segundo país que mais tem seguidor no Instagram, proporcionalmente. Então assim, só perto dos Estados Unidos, pertinho. Como é que ninguém tem 50 pessoas que seguem nós? É, brincadeira. Os caras não querem isso, só querem ganhar os prêmios. Segue nós, senão não vai sair prêmios. Mas o cara que ganhou na Bet 7, o Neno Soares, palmeirense da Vila Mariana, falou assim, ontem eu ganhei na Bet 7, apostei nos escanteios do jogo do Corinthians. Olha, eu nem pensei em apostar essas coisas. Olha aí, que coisa. Deve ter pago bem. Eu não sei quantos escanteios foram, mas ele ganhou. Muito bom. O turista é mordida por cavalo da realeza lá na Inglaterra. Vocês viram isso ou não? Cavalo real. Calma, velho. Que isso? É, ali tem, na frente do Palácio de Barrão, tem que ali tem a hora do rolê dos guardinhas lá e com os cavalos. E tem umas placas lá mesmo, quem já foi, tem umas placas dizendo assim, cuidado com os cavalos porque eles podem morder e dar coisa. Para de um mundo chegar perto. A mulher ignorou a placa, foi bem pertinho e foi assim, uma selfie. O cavalo não teve dúvida. O cavalo tá acostumado com sangue azul. Chega alguém de sangue vermelho lá, ele morde mesmo. Ele mordeu o braço da manhã e a manhã ficou bravinha. É que é mó treta. Que coisa, irmão. Todo mundo fica perto. O cavalo dá uma mordida perto. E mordida de cavalo dói, não é? Eu tenho três amigos de cavalo. Aquele roxo que você tá no traseiro, quem mordeu? Foi um cavalo de vocês. Um tanto de brincadeira. Outra coisa, a Ivete Sangalo saiu da Globo, né? A Ivete Sangalo. Ela nem sabia que ela tava na Globo. Ela não é apresentadora. Só que os shows dela, os shows dela tão fracasso de bilheteria. Acabou, era a Ivete Sangalo? É, talvez ela tenha. Ela continua sendo uma pessoa, referência pra todo mundo que é cantora, principalmente feminino. Mas ela já não é do grande áudio que ela já foi. Mas as pessoas que são fãs dela como cantor, percebe que nem ela quer cantar. Ela tá só fazer apresentando, só apresentando. Há 20 anos ela tá na Globo. Vocês não... Será que eu tô louco? Tá. Eu acho... Me falar uma coisa que eu não tinha pensado ainda. O quê? Se você for ver o... O preço dos ingressos da Ivete Sangalo, são muito caros. Ah. São equivalentes a shows internacionais. Ah, é? E eles comparando com shows de... Dos sertanejos, o sertanejo ele cobra. Claro, tem ingressos caros. O cara vai no Mariano Zip, no Camaroto. Mas o ingresso normal, popular, é barato. Custa 50, 60 reais. O dela é tipo 300? O dela é? É, 300, 150. É tipo o jogo do Palmeiras da minha parte. É isso. Aí não dá, né? Aí você tá achando que é ingresso. Você tá achando que ela não misturou as estações com duas profissões e nego... Bom, de qualquer forma, ela alegou isso. Ela não quis... Diz a nota que ela não quis renovar com a Globo, porque ela tá há 20 anos lá. Cara, vocês vão lembrar agora. Ela substituiu a Xuxa quando a Xuxa ficou grávida. Eu lembro. Ela fez o programa de show da Xuxa na época. Então desde lá, ela tá na Globo como contratada. E agora fazia o Mask Singer. E aí, ela não renovou, 20 anos, e que diz que a Eliana vai assumir o Mask Singer. Tão falando que a Eliana vai assumir, é? Vai assumir a apresentação do Mask Singer. É tipo, entra por ali e depois vai ganhando espaço. Cada dia fala uma coisa. Ontem ela ia vir ao show. Hoje ela não é mais. Hoje é o Mask Singer, mas a ideia de sangue é o pedaço. Não é a Globo que é o vídeo show. Bom, dia... Ah, é ela. Bom, dia... Segue o jornal. É isso. Pega o jornal. Bom dia. Bom dia da Luana Piovani. Você tá dormindo com ela? Não, mas eu sei que ela... Vai ficar sabendo. Bom dia, meus amiguinhos. Aí passou 10 minutos. Porra, vocês não vão pra escola, caraca. Aí tá dormindo com ela. Cadê o pai de vocês? Cadê o pai de vocês? Calma, coca. Você imagina se ela não fumasse? Imagina. Quando ela acorda, é um bom dia diferente. Ela falou... Passou 9 minutos, não tomou café. O café com leite não ficou pronto, irmão. Ela falou que há muitos anos ela fuma um capuchetinha, soltava a capuchetinha. E que de um tempo pra cá, ela consegue fumar, dar um tapinha. Uma pontinha que sobrou de noite à noite. Ou pega um novinho. Antes dos moleques acordavam. Ela falou assim, é muito difícil ser adulta. Administrar gêmeos que tem que ir pra escola. Marido que é topo. O dia é muito apertado. O dia é muito apertado. E aí eu andava assim. Baseado nisso? Baseado nessas informações. Soca uma capucheta todo dia, na hora que ela acorda, é um digestivinho dela. Depois ela escova o dente, vai tomar o café, acorda os moleques. E aí? Aí, depois de meia hora, ela tá brava de novo. Mas já tá brava de novo. Você escova assim de outro. Ela tinha que ficar assim. Vocês pegam muito no pé dela. Eu gosto de aluno. Não gosta nada. Ela é gente boa demais. Vocês ficam falando que ela é bom humorada. Ela teve que aguentar o Pedro Scooby, meu. Você imagina o que é casar com o Pedro Scooby? Você acha ele cozido? Ei, vem daí. Você não acha que é o contrário? Eu acho que não. Ele falou. Sinceramente, acho que não. Teve que aturar essa doida. Eu gosto da lona Piofani. Você gosta? Eu gosto. Eu queria que ela venha a ser. Eu também gostaria de conversar com a lona Piofani. Pô, ela é gente boa demais. Eu acho ela muito chata, mas eu acho que ela é minha opinião. Eu não acho que ela é chata, eu acho que ela tem opinião forte. E às vezes as pessoas confundem opinião forte com... Eu acho que é as duas coisas. Ela tem opinião forte e ela é chata. Ou o cara tá ajudando todo mundo no sul. Ela tá cornetando o cara que... Vocês falam, isso aí era mentira, né? Porque eu vi uma postagem dela, ela elogiando o Scooby. Você viu isso? Vi uma postagem dela. Ela é uma pessoa inteligente, meu. É legal isso. Então, mas daí as pessoas... Os amigos do Denis que eu falo que ela tá detonando o carro. Pera aí, mano. Às vezes eu acho... Eu não gosto dela. Eu acho que ela exagera. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem coisas da vida que a gente precisa levar pra mídia. Ela passa um pouco do limite dessas coisas. Ela leva coisas de casa pra... Eu também acho. Esse negócio de expor família nas redes sociais... Ela pode ir mais devagar. E não só ela. E eu falo, a vida não é resolvida. Cada coisa tem uma velocidade pra se resolver. Não é? Nada se resolve na mesma velocidade. E às vezes ela acha que resolve tudo no mundo. E nunca. Agora ela tá desacelerando lá no cego. E nunca é com bom humor. Tá sempre... É opinião forte, mas sempre brava, chata. Pode ter uma opinião forte e bem colocar. Pode ser leve, né? A linha Smart Home da Cetinha acaba de chegar ao Ipiranga. Apartamentos incríveis de dois e três dormitórios pra quem deseja morar pertinho do metrô. Ô, lazer completo. Comprar com aquele AP que já vem com projeto de decoração. Você já não tem nem trabalho, né? Olha que maravilha. Nossa senhora, que beleza. E a melhor parte. Você escolhe se deseja ter parcelas fixas mensais sem juros e sem correções. Ou um cashback de 18 meses de condomínio. E tudo isso você encontra no Smart Home Alto do Ipiranga. Dá uma olhada lá no site da Cetinha, que é cetim.com.br e consulte as condições. Apartamento da Cetinha, a gente já sabe, né? É bom, qualidade total. Bonito, é lindo de novo. Fala, Ricadinho. O Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal e da seleção brasileira. Ah, eu vi isso aí. Ontem ele foi assistir o jogo do Corinthians. Ele é corinthiano. Nunca jogou no Corinthians, mas ele é corinthiano. E acabou o campeonato inglês, está de férias no Brasil e falou, vou assistir o jogo. Foi no jogo. O mais inacreditável é que quando acabou o jogo, ele foi embora de metrô. No meio da galera. Ele foi embora, ele foi de metrô. Porque eu vi ele no metrô. Não sei se estava cheio ou não saindo. Se ele estava voltando, ele foi também, né? E aí ele estava cantando. Ué, Deus. Que Luana Piovani. Panei de carona. Piovani. Piovani. Aí ele estava cantando, comemorando, cantando com a galera no metrô. As pessoas reconhecem ele? Reconhecem. Se eu ver ele na rua, eu juro que isso aqui, eu não sei quem é. Talvez, mas muita gente tirou foto com ele. Tem muita gente com foto. E ele vai perfumado, todo arrumado, com os relogios. E o Vitão. E o Vitão. O Bruno não está levantando o dedinho ali. Tem o que? Você quer falar o que? Vamos? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vamos que vamos. A semana inteira. Ah, no metrô. Estou esperando. Para te ver, Corinthians. Para te ver jogando. Isso é o Ricardo. Está de novo, senhor? Você que gravou? Você que gravou? Não. Eu não encontrei ele no metrô. Mas eu estava no metrô também. Você não está indo mais de metrô? Claro que vou de metrô. Não brinca não, irmão. Põe o Grêmio. Lá não tem outro jeito. Se não chegar de metrô, não chega, né? Mas chega, né? Não é que nem Barueri, que os caras pedem o caminho. Meu Deus do céu. Alô, é isso que todo mundo. Allianz Parque, Ricardinho. Fala do Allianz Parque. Eu falo. Estava vazio também a semana passada. Estava de brincadeira, mano. E aí, Tatuano? 30 mil pessoas vazio? É, com 40. Vazio é o São Paulo com 8 mil. Fala. Esquece meu time, que meu time está voando. Hoje vai ter quantas pessoas lá? Quem está voando é o Águias de Marabá. Ele deve dar umas 30 mil pessoas hoje. Deve dar umas 30 mil pessoas. Dá umas 30 hoje. Pô, tá vindo de cinco jogos em casa, cara. É muita coisa. É libertador. É dinheiro pra caramba. Não dá, não dá pra todo mundo. Você ia falar do quê? Do Grêmio. Ontem eu vi uma entrevista da diretoria do Grêmio. Os caras estão desanimados. Completamente desanimados. É mesmo, é mesmo. Eles acham que o Grêmio não joga mais esse ano na arena do Grêmio, cara. Será? Voltou a chover, né? Voltou a chover. Voltou a chover forte, né? E aí eles acham que... Eles falaram assim, ó. Torcida do Grêmio, não ficam preocupados que não vai ser a gente que vai gastar esse dinheiro. Certo. Tem uma empresa que administra a arena. A arena. Não vai ser a gente. Mas... Mas não é o dinheiro aí, né? É isso aí. É o dinheiro. A gente não acredita que a gente joga esse ano lá. Hoje passou uma matéria do Internacional do Beira Rio, lá, do campo do Inter. E vão demorar três meses. Começam a limpeza. Já tá seco. É isso aí. Começam a limpeza a semana que vem. Então, tá seco, mas voltou a chover. O que aconteceu? Hoje, eu vi também no jornal, começaram a limpar o mercado municipal deles lá. O mercado deles, que é próximo lá, tinha baixado a água. Eles estavam no meio da limpeza, a água começou a voltar. E já voltou a subir 20 centímetros. Ele tinha baixado 20 e voltou a subir 20. Então, quer dizer, tem que esperar. Tem que esperar parar mesmo pra dar isso. Tem que parar mesmo. E a filha do Michael Jackson, ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu, mas agora parece que ela apareceu. É, ele tem três filhos, né? Aí o que acontece? Qual é o nome dela? A Paris Jackson. Aí tem o Prince Michael. Peraí, a Vera Verão é filha dele? Quem botou a Vera Verão? Michael Jackson. Aí tem o Prince Michael e o Michael Joseph. Certo. E o que acontece? Aí a Paris Jackson é uma que nunca aparece, mas é que ela tinha problema de alcoolismo e droga. Então, ela é. Ela tá se tratando, acho que ela deve ter melhorado. Aí ela apareceu em Cannes, no festival de Cannes. Me falaram que a Britney Spears, vocês viram isso? Vi. Me falaram, não sei se é verdade, me falaram que a Britney Spears perseguia o ex-marido com um machado. Você é louco. Vai dar nele. Tá vendo? Por isso que ela não vai na corda e fuma um... Olha, velho. Cara, e todo mundo achando que o pai dela que era o louco. Mas também é. É família inteira. Juntou tudo ali. A família é toda. Meu Deus. É herança. Se cercar, vira um hospício. É. Aí o que acontece? Se por alô, ela vira um circo, mas se cercar, vira um hospício. Aí o que acontece é o seguinte, é... Diz que ela parou de tomar o remédio que ela tomava lá, na época da separação do pai, né? Que ela rompeu com o pai. Ah. E ela parou o remédio, ficou revoltado, só que no que ela parou, ela começou a ter um circo curto-circuito. E diz que aí, na hora que ela parou de tomar o remédio e ela rompeu com o pai, na sequência o marido falou que o homem não queria mais ficar com ela. Aí ela disse que ela corria atrás dele com um machado, com um faca. Nunca pensou, sempre casado com a Britney Spears, né? Nem jeito, hein, meu? Tipo... É melhor fumar maconha na hora que acorda. Tá vendo? A Luana Pelvão nunca corre atrás de tudo. Você sabe disso que eu tô começando a gostar da Luana Pelvão? Você vê que perto da Britney Spears... Você casaria com quem? Com a Britney Spears ou... A B. A B. Eu vi um vídeo hoje, vocês viram esse vídeo? Vamos falar do vídeo. Tinha um cara sentado com a mulher, sentado e conversando. Estavam comendo, mulher, marido e mulher. A televisão ali, ela fazendo um bagulho sentada na sala, ele sentado ali em casa. Na casa dele. Na casa dele. Aí ela falou assim, ó... Ela tava fazendo o exame psicotécnico pra tirar a habilitação. Você não tá entendendo isso, não? Não, não. Aí o cara falou assim pra... Dó, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver com o carro, tiver um velho do lado esquerdo e uma criança do lado direito, você atropela o velho ou a criança? Aí ela falou... O velho ou a criança? O velho ou a criança? Atropela o velho, né? Deixa eu a criança... Não, você freia o carro! Você não me atropela ninguém! E ele começa a dar risada, mano. Ele não para de dar risada. Aí ela toca o bachado dele. Ela é o bachado e a Luana Pio Mane. Você freia! Você não vai... Mas o cara não deu essa opção pra ela. Mas ela tem que responder isso. Mas tem que responder... Esse é o exame psicotécnico. É indico, eu pensei nisso agora. Mas faz sentido. É por isso. Você vai matar o velho ou vai matar a criança? A gente já sabe quem é o coleguinha que atropelou, né? Eu ia atropelar o velho. Eu esperava isso do deles, Gingadinho. É não, Gingadinho. Por isso que o exame psicotécnico é pra você usar a cabeça, né? Por isso que ele vai de metrô pra Itaquerra, pô. Se tivesse o Devinho e o Cassio. Se tivesse o Devinho e o Cassio, o que você atropelaria? O Deverson. Mas eu pelava e acelerava. Vamos lá, gente. Igual esse negócio de internet. O Rogério Senna e o Deverson. O Deverson. Vamos ver. Vamos ver. Que maldade é essa, mano? O Deverson e o Marcão. O goleiro do Palmeiras. O Deverson. Quando você pensar em viajar pro exterior, a companhia é uma das coisas que mais se deve considerar, tá certo? Por isso, sempre que viajar pra fora, leve o C6 Conta Global. A primeira a oferecer câmbio instantâneo 24 horas por dia em dólar e euro, tudo em segundos, pelo mesmo aplicativo da sua conta aqui no Brasil. Se você vai viajar pro exterior, vá com o banco perfeito pra isso, tá? Não vai, como diria um amigo meu, não viaja não. Se vai viajar, vai lá, bora viajar. C6 Bank, abra sua conta e abra sua conta C6 Conta Global, que já tem euro e dólar. Isso é um câmbio pra quem vai viajar. É uma mão na roda. Fala aí, Ricardo. Mensagem do Marcos de Atibaia. Ricardinho, essa nova câmera de vocês, dividida pelo aplicativo, é muito ruim de assistir. Prefiro mil vezes a outra, que dá pra ver todo mundo ao mesmo tempo. Ah, mas é uma escolha que a gente faz. Essa aqui é ruim? Não tá gostando? Não, mas vamos assim. Posso falar? Vamos assim, mas é feio pra caramba mesmo. É verdade. Como é o nome dele? É o Marcos de Atibaia. Ah, o 89 tá procurando diretor de arte aqui. A gente podia vir aqui fazer um negócio. Ah, não tá procurando? Ah, mas precisa. Ô Marcos, você tem razão. A gente vai tentar ver se amanhã a gente faz alguma coisa. É, o Bruno levantou essa hipótese de hoje. Ele falou também, falou... No intervalo a gente vai tentar mudar. Vamos ver se a gente consegue mudar. E a Bianca DeMarc, de Santo André, Falou assim, o Ricardinho atropela o Devinho, dá ré e passa de novo. Pra garantir! Pra garantir que perde! Eu sei um cara que ele ia ficar em dúvida. Devinho e Luciano. Ah, eu não tenho. Você nunca viu o Deverson, velho? Como é que você já tá atropelando ele? É mais fácil, eu tenho uma desculpa. Eu não vi! Atropelei porque eu não vi. Olha. O Devinho e o Felipe Melo. É. O Deverson. Para, vocês não vão achar ninguém pior que o Devinho. Não é isso, mano. Vai, continua. Devinho e o Paulo Nunes. Ou o Paulo Nunes. Aí eu atropelo os dois. Achamos! Achamos! Essa é boa, né? Essa brincadeira é boa. Sei que foi uma... A hora que o vídeo apareceu, mas o cara casado, o marido... Mas ele ria, mano, porque ele caía no chão de dar risada. Ele morreu. Não tem mais notícia dele. Porque a mulher queria matar o velho. E ele depois. Muito boa, muito boa. Não foi atropelado? Sabe o que o repórter da Globo foi atropelado hoje? Eu vi isso aí. Ele tava preparando... Onde ele tava? Em Brasília, ali, perto do Planalto. É um repórter que ele faz Globo News e faz também entrada no jornal, jornal, essas coisas assim. Aí o que aconteceu? Ele tava se preparando pra fazer uma entrada, qualquer coisa. Foi um atropelamento sem querer mesmo. Ele tava, acho que... Não sei se ele tava perto da rua. O cara veio e bateu. Ele não machucou. Machucou um pouquinho, mas não morreu nem nada assim. Aí ele foi pro hospital. Tá passando bem. O cara parou, tudo. Não sei se quem tava mais... Era ele que foi pra rua ou outro que tava no celular, alguma coisa. Mas foi atropelado meio que quase no ar, assim. Tanto é que engravaram, assim, o negócio. Vai ter regra do impedimento nova? Então, já tá em estudo. Em teste. Quem propôs foi um ex-técnico. Porque ele é francês, mas ele era técnico do Arsenal. É aquela famosa regra. Acabar com aquele lance de um dedo pra frente e um dedo pra trás. É traçar uma linha. E já era. Entre o defensor e o atacante. Tem que ter o corpo inteiro. Se o outro tiver o corpo inteiro, não é impedimento. E esse é demais. É demais. Vai melhorar muito. A gente sempre falou isso. É muito inteligente. É isso aí. Passa a linha no meio. Exato. Se passou uma linha no meio entre os dois, não tá impedido. É isso aí. O homem moderno é um homem decidido, focado, comprometido. E, claro, é um homem que cuida da sua aparência. É por isso que a Giovanna Baby desenvolveu produtos pra homens através da linha GB Man. São desodorantes, 72 horas, sabonetes, colônias e produtos pra barba e pro cabelo. Todos com fragrâncias incríveis. Nossa Senhora. Que cheiro bom. É bom demais. Que perfume gostoso. Digno de um homem de presença. Tudo é feito com alta qualidade. Já conhecida da Giovanna Baby. E agora, com o GB Man, existem produtos feitos com nanotecnologia, como a linha Sport, que deixa o homem preparado pra qualquer situação. Além disso, são produtos com uma apresentação sofisticada e séria pra você que quer se cuidar pra valer. Experimente GB Man, a escolha do homem moderno e é da Giovanna Baby. Uma coisa rapidinha, André, que fala da parte do esporte, que tem aquele 3 em 1. Então, você vai pro futebol, você vai pra academia, você vai pra... Nossa Senhora. É um frasco, tá tudo lá. É isso aí. Carrega só a mão. Não é que a gente fica carregando tanta coisa, né, Gil? E ele é prático demais. Fala, Ricardo. Mensagem do Alberto Salles. Vocês começaram aquela história e o cara tá dando sugestão do atropelamento. É muito bom. Ele falou o seguinte, aquele árbitro que roubou o Corinthians, o Amaridia, o Bocajú, o Davison. Aí o Davison vai sobreviver porque o Amaridia... É o único que ganha do Davison. Tá de brincadeira. Também é o único árbitro que roubou o Corinthians. Não ajudou o Corinthians. Tá de brincadeira. Nunca ninguém roubou o Corinthians. Só ele roubou o Corinthians. E o... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, é verdade. Fala. O Michelin. Guia Michelin. Essa semana... 24... E o Serginho entrou, né? Entrou com o Cubo. O Cubo. O Cubo. O restaurante japonês do nosso amigo Serginho, que é... Era do Minatol. Era do Minatol. Eu lembro o Serginho. Gravava com a gente, estourando. Isso, né? O japonês... Como é que chamava o programa? É o... Toraburu. Toraburu. O Serginho e o Fabinho faziam com a gente. Logo no início do Encrenca, lá atrás. E aí, hoje tem o Cubo Sushi, que é na Vila Madalena, Pinheiros ali, né? É. Divisa ali de Pinheiros com Vila Madalena. E ele foi um dos indicados, ele foi avaliado. Só de você ser avaliado pela estrela Michelin, já é um negócio que você tem um padrão alto pra você ser avaliado. Mas aí nem todo mundo consegue a estrela. O Lebife também, o Luiz do Lebife também foi avaliado. Foi avaliado. Mas não levaram a estrela. E aí, agora, hoje a gente tem... Quem levou? Então, é isso que eu vou falar. 24 restaurantes com estrela Michelin. Brasileiros. Brasileiros, é. Mais entre Rio e São Paulo. Aí o que acontece, duas estrelas foi concedida pra primeira vez pro Evai, que é aqui em São Paulo, e o Tujú. Que eles já tinham uma, passaram a ter duas. Aí tem o Dom. O Evai é legal pra caramba. É. Aí o Dom já tinha duas, sei o que lá. É. No Rio, foi o Laçai, foi só o Laçai no Rio que ganhou duas estrelas. Certo. Já tinha uma. E aí quem entrou nessa coisa de estrela agora, tem lá, tem o Fama e Asteria, Kazoo, Kuro. Aqui em São Paulo isso? É, aqui em São Paulo. Murakami. Não tem nenhum restaurante que fala em português? Hoje o Mi Sushi e Tangara Janjort. Janjort. Eu tava com uma vontade de ir, mas passou. E no Rio, foi a Sala San ou Makassê. A maioria dos aqui parece ser japonês. Tudo japonês. Mas tem outros também. A Casa do Porco tem, não sei o que. A Casa do Porco também tem. Mas foi um evento lá no Copacabana. Mas o Sérgio, então, foi indicado. Que já pode pôr uma plaquinha. como indicado. Isso é legal pra caramba. O Sérgio, pra quem gosta de comida japonesa, ele é muito bom. E ele serve uma coisa que eu adoro, que é o Uriço. Uriço. Ele tem lá. Tá de brincadeira. Ele tem um negócio que ele gostou também, que é aquela ova de tainha que ele faz lá. É a ova de tainha que ele mesmo faz e vende. É demais, meu. Tem um nome que eu não sei. Eu também não lembro. É outro nome, né? Bom, independente disso, vamos dar dinheiro? Vamos. O Palmeiras continua empatando 0 a 0. Até agora, porque agora vai sobrar bola quase. Cara sumi, lembrei. Então vamos lá. Dinheiro. Que som é esse? Vamos no que som é esse. Apoio. Bonecos colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Olha, o Marcelo hoje, mas ele fez a alegria de todo mundo aqui mandando a nova coleção, porque você sabe que essa semana é a Semana do Orgulho Geek. Tá demais isso aqui, velho. A Fandom Box tá completando um ano e marca com bonecos colecionáveis incríveis. Por exemplo, tá na mão do Ricardinho do Anjo, pela câmera que vocês estão vendo aí, quem tá assistindo, o Tom e Jerry, que é a coleção nova. São legais demais. Tom e Jerry é uma coleção nova. Cara, eu quero isso aí agora, vou roubar. Não, não, não. Só chegou esse, não pode roubar não. Fica na sua. Daqui três meses você rouba. É hoje, a vez da dupla mais adorada do mundo, o Tom e Jerry. Quem não lembra dessas loucuras eletrizantes e perseguições? Que lindo, mano. Entre o gato e o rato mais famoso que é o Tom e Jerry, que virou um fandom agora, exclusivo da Fandom Box, com essa riqueira de detalhes, o box transparente. Então você já sabe, personagens que vêm numa linda caixa transparente e permite proteger e expor o seu bonequinho 100% nacional. Boa, legal demais isso. Saiba muito mais no fandombox.com.br ou uma loja, tem um monte de loja que vende, um monte de loja geek que vende, tem PBK, tem um monte de loja. Fandom Box com várias coleções novas completando um ano. Muito bom. É um baita presente pra você colecionar e presentear, né? Tá aqui na minha, quem que vem acompanhar que eu deixei bem aqui colocado de... Pô, bonitinho demais. Legal demais. Muito legal. Coleção nova. É hora de dar grana, telefone? 3016-0089. Esse é o telefone pra você ligar pra cá, 3016-0089. A grana é ricadinho. Mil reais. Mil reais. Como estamos os quatro aqui hoje, então não tem bônus. Não tem bônus. Mil reais já tá bom. Mil reais é um bom dinheiro. Bom dinheiro. 3016-0089, você quer falar o quê? A gente subiu bastante, né? Faltam seis seguidores pra gente chegar no 94.100. Opa! Chegamos na meta que a gente... Olha que legal. É isso aí, pô. É um negócio assim, nós somos tudo amigos. Isso aí. A gente só não conhece vocês todos. A gente conhece bastante gente, né? Conhece. Que vem aqui, que te monta pela rua. A gente só não conhece vocês, pessoas mesmo, nós somos tudo amigos. A gente tem que ficar... Como diria, tem que proteger. Tá junto. Tem que tá junto. Então segue lá. Quem não faz toma pra gente subir aí. No Instagram do programa, tem promoção, tem piada, tem diversão, tem muita coisa lá. E pode ganhar prêmio, né? É um monte de prêmio que a gente dá e a gente dá mesmo. Se você tem dúvida que a gente dá algum tipo de prêmio, não tenha. Não. Não tenha. Eu tô no rádio há mais de 30 anos. Tô no 89 junto com o Ricardinho há 30 e tantos anos a gente vem aqui. Não é pouco, não. É sorteio todo dia. Todo, todo o ingresso que eu dei na minha vida, eu entreguei. É isso aí. Não tem mentira. Todo prêmio que a gente deu, a gente entregou. Sempre existe. O prêmio sempre ganha. O dinheiro que a gente dá, a pessoa que ganha, recebe no Pix. Quanto tempo, Denis? No Pix é da hora. Se for o valor alto, é no máximo no dia seguinte. No dia seguinte. Que foi o caso dos 9.500. Mas se é um valor até 3, 4, 6, não é hora. E só para as pessoas entenderam, a força de uma rede social hoje é por ali que você se comunica com a gente. Antes tinha 3, 4 meninos aqui estagiários que atendiam telefone. É pelo Instagram, que a gente usa principalmente, que você participa, pede, dá sugestão, ganha prêmio, fica sabendo. Às vezes a gente fala uma notícia e a gente posta no Instagram a notícia, a foto, alguma coisa. Você tá onde aí, Ricardinho, no computador? Eu tô no WhatsApp. Você tá no WhatsApp, que é o 98333-8989, que as pessoas mandam mensagens aí. Mandam mensagens. E a outra é o bebê gigante que fica ali o tempo inteiro no Instagram, que é outra forma de se comunicar. Certo? Não tem mais telefone. É ali agora. Isso mesmo. Então como é que é? Arroba quem não faz toma. Arroba quem não faz toma tudo junto. Já bateu os 94? 94.100 seguidores. Aí já bateu. Então entra aí. Então entra aí. Obrigado pra quem chegou lá. Pra gente participar. Tá certo? 3016-0089 valendo mil reais, tem que adivinhar o som. A nossa brincadeira, pra você que nunca acompanhou, é um som. É um barulho, né, Miguel? É isso aí, um barulho. Aí você tem que adivinhar. Adivinhando, você ganha e leva o dinheiro na hora. Na hora. Na hora. E a gente posta o vídeo como foi produzido o som. Mas tem que seguir, senão você não vai ver o vídeo. É isso aí. Exatamente. Tem que seguir, senão você não vai ver o vídeo. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. Alô? É você mesmo. Seu nome? É Glória. Tudo bem, Glória? Tudo ótimo. Então tá bom. Tá em casa já, não? Nada, cara. Eu tô no trânsito, descendo pra Bertioga. Ai, que gostoso. Você mora em Bertioga, não? Não, não. Minha sogra tem uma casa na praia. Ô, Glória! Ô, Glória! Me leva! Tá causando inveja aqui, Igor. Pô, você tá maluca, meu. Você tá louca. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Glória, você é das minhas, velho. Você tá descendo sozinha, não? Não, eu tô aqui no carro com o meu marido, Fernando. Ô, Fernando, um abraço pro Fernando. Obrigado. Meu filho, Guilherme. Opa. E minha sogra, Leise. A dona da casa. A dona da casa, é isso aí. Tá todo mundo tatolando. A dona da casa. Olha, a gente tá super feliz de vocês atenderem a gente. Ah, que legal. Vê se compra alguma coisa pra levar pra casa da sogra. Esse Fernando tem a cara de mão de vaca. É melhor falar logo, se ela entrar na serra, vai cair ali. É mesmo. Então vamos lá, vamos lá antes que caia a linha. Bota o som pra Glória, pra galera toda que tá no carro. Vai lá. Valendo mil reais, que som é esse, Glória? Olha, eu vou chutar, tá? Tá. Eu acho que é aquele moedor de alho, sabe? Que se aperta. Sim. Sim. Moedor de alho. Moedor de alho. Sim. O Fernando, seu marido, acha isso também? Peraí. Ele é louco de discordar? O Fernando. Moedor de pimenta. É tipo moedor, moedor de pimenta, moedor de alho. Aquele, é, aquele moedor. Aham. Entendi, entendi. É com separação de bens, você é casada ou não? Você é folgado, né? É. Só tô perguntando. Tem que lhe dar. Olha, como é que é o nome daquele lá, Desiree? Comunhão parcial de bens, né? Comunhão parcial. Qual é o regime? É comunhão parcial de bens. Então, 500 reais pra você, 500 reais pro Fernando. Ela falou que é o moedor de alho, tem que dividir, não tem conversa. Tô certo, Ricardo? Não, porque eles são casados, é os mil pros dois. É só depois que separa de dividir. Ah, depois que separa. Quando separa, não sobra nada. Falendo mil reais, é o moedor de alho. Vai lá, ô, brundo. Será? Errou! Um beijo, boa viagem pra vocês. Obrigada, valeu, só falar com vocês. Um beijão pra todo mundo. Vamos pegar mais um, deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. Boa noite, meus amores. Opa, quem é? É a Vânia. Oi, faz tempo, hein, Vânia? Ah, que saudade de vocês. Então tá bom. Então presta atenção, Vânia. Pode faturar mil reais. Bota o som pra Vânia. Tá começando a ficar bom esse barulho. Ninguém tá acertando, hein, Vânia? Que som é esse? Eu acho que é aquele brinquedo de silicone que a pessoa, pra desestressar, sabe que aperta a bolinha? Sei, sei. Sei. Um brinquedo de silicone pra desestressar. Seria um negócio aí, tipo um... Seria um vibrador? Não! Não! Porque, sé, mas faz sentido, brinquedo de silicone pra desestressar, faz sentido. Mas não é esse, né? Que tem duas bolinhas, vou demorar pra desestressar. Duas bolinhas, brinquedo pra desestressar. De silicone? O vibrador. Você vai apertando. É como se fosse um plástico bolha moderno. É, é isso mesmo. A Vânia falou que é um brinquedo. Repete pra gente, Vânia. Então, aqueles brinquedos que é colorido, vende muito na 25, assim, tem umas bolinhas de silicone que se aperta pra desestressar, tal. Sabe, entendi. É isso aí. Será que é esse brinquedo, né? Será que é esse brinquedo? E a gente vai... E a Vânia vai levar... Você já ganhou alguma vez, Vânia? Ganhou, né? Já ganhei, sim. Mas faz tempo. Já acabou, né, Tatuana? Tô precisando. Quanto você ganhou, você lembra? É, total. Eu acho que uns 800 reais, né? Olha. Tá bom, né? Ganhou 800 contos. E caiu na sua conta rápido ou demorou? Na hora. Era na época da Thaís. Tudo muito correto, gente. Confio aí. Nossa, foi com bebê gigante e desonesto. Ninguém falou aí. Falou sim. Você gastou na Leão 13 também, Anel? Alguma coisa? Opa, lá todo dia, né? Já que vocês não me dão a cesta, né? Eu tenho que cobrar. Valendo mil reais. Pra desestressar. Com brinquedo, com bolinhas. É isso, Vânia? É, se eu perder, eu vou ter que ter um desse, né? Ela vai ganhar ou ela vai perder? Ela vai acertar ou ela vai errar? Errou! Errou! Beijo! Mais um aí, bebê. Vamos pegar mais um. Deixa eu ver quem tá na linha. Ih, caiu esse. Pega mais um. Alô, 89. Alô? Oi, é você mesmo. Seu nome? Adriana. Adriana, você tá no carro? Abaixa o volume, por favor. Opa, peraí, vou abaixar. Isso. Senão vira uma bagunça na nossa orelha aqui, a gente não ouve nada. Vamos falar no telefone. Peraí, eu vou parar no carro, hein? É isso aí. Melhor, melhor. Pode parar que a gente espera. Isso é um exemplo. E não atropela ninguém. Não, se passar o Deverson aí, atropela. Para depois, fora de atropelar. Adriana, se tiver um velho de 90 anos do lado esquerdo, uma criança do lado direito, e você for atropelar, você atropela quem? Eu e o Abraão. Aê! Aê! Tava ouvindo o programa, não tô falando. Muito bom. Bota o som pra Adriana. Oi, tamo ouvindo? Tamo sim, vamos lá. Legal. Adriana, que som é esse? Eu acho que é alguém brincando com um cubo mágico. Cubo mágico. Olha, parece, hein? A gente não sabe o que é, mas parece. 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 Adriana falou. Adriana. Rapaz, vale mil reais. Será que é um cubo mágico? Dá pra ouvir de novo? Dá pra ouvir de novo, bota aí. Bota aí de novo, vamos lá. Parece. Parece muito. Parece muito mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas parece muito. Rapaz, a Adriana que estacionou o carro agora. Parou, parou. Parou, eu acredito nela. Porque a ligação dela tava um horror aí. Ela parou, precisa melhorar esse bluetooth aí desse carro. Ai, meu Deus. Vamos pro Fiat. Vamos pro Fiat. Valendo mil reais, é um cubo mágico. E a Adriana levou mil reais, Junique? Você acha o quê? Tá de brincadeira, rapaz. Vamos ver. Mil reais. Ai, meu Deus. Acabou a brincadeira de novo? Não sei. Errou! Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, valeu, obrigado. Amanhã vale quanto, Ricardinho? Mil e cem. Amanhã vale mil e cem reais. Só que amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta-feira, podemos dar um melhorzinho, né? Pode melhorar. Só se alguém faltar. Eu não, eu tô aqui amanhã. Hoje, essa semana, eu vou fazer inteirinho. Quer ir? Sem nenhuma faltada. Não, não vem amanhã. Eu não sou brincadeira, Anel. Amanhã não vem, só pra aumentar o preço. Boa, amanhã é do mil e cem reais amanhã, tá certo? Vamos fuçar na rede agora. Fuçada na rede. Ana Maria Braga. Gente falsa é igual leite fervendo. Virou as costas, já sabe. É, é ridículo. O galho também é assim. Mas faz sentido. Queima, derrama. Marcelo Falcão, do Rapa. Ex-Rapa, né? É. Marcelo Falcão escreveu no Twitter dele. Flamengo faz os torcedores sofrerem mesmo. Sem pena. Voltem a jogar bola. Pensem que o Tite é o Jesus, porque a batata tá assando pra geral. Dela Cruz se salva. Agora o resto do bonde, sei não. Tá ouço jogar bola de verdade. Sofreu ontem. Quase no meio do Amazonas. Na verdade o Amazonas ontem sofreu 1 a 0. O jogo é jogado, legal. O jogo é jogado, não é assim. Calma. O que atrapalhou o Amazonas rapidinho ontem? A bola. O Jô, meu. O Jô atrapalhou os caras. O Jô atrapalhou. O Jô atrapalhou lá na frente, correndo, ciscando, escanteio. E o Jô morto. O juiz vendo-se, bola batendo a mão. O Jô tava preso. Aí ele se machucou, entrou o Jô. Aí, putz, sai da... O Jô tá no banco do Amazonas. Tá no banco do Amazonas. Ele não tá lá na cadeia. Que fase do Jô, hein? Não, não. Já saiu, já saiu. Dan Stubach. Volta pro Curitia, Jô, no lugar do Deverson. Dan Stubach escreveu o seguinte. Jô ou Deverson? Quem você atropelaria hoje? Tá de brincadeira. O Jô pararia o carro e daria o carro de presente pra ele. Só que você ia sair grávido, né? É, só ia sair... O problema é você ter um trigênese. Dan Stubach. Pensando que queria... Mas pelo menos ia receber uma pensão. O Ricardinho ia dar uma pensão. Receber, receber. Dan Stubach. Dan Stubach escreveu o seguinte. Por que ele não bota o Coronado pra jogar? É um problema pessoal. Porque o técnico não põe o Coronado. E falaram que esse Coronado joga a bola? Posso falar? Ele entrou ontem e mudou o jogo, meu. Ele joga pra cacete. Ele ganha dois milhão por mês, né? No mínimo põe lá só pra correr. Mas por que ele não tá pondo? Não sei. Todo mundo tá se perguntando isso. Pergunta pro Devinho. Devinho deve saber. Ele deve saber. Ele quer o Devinho. Vocês não contratam? O Yuri Alberto fez um gol ontem. E comemorou colocando a bola na barriga. De novo? Você quer colocar duas. Mas colocou uma. Daí o Ranieri foi no post dele e comentou. Carai, todo dia alguém grávido também? Não dá, né? E quem era dessa vez? Então, ninguém sabe. Daí o Bidon... Semana passada era a tia, né? É. O Bidon também é do time. Daí o Bidon chegou e escreveu pra ele. Família vai ficar gigante. Cada gol um bebê. É. Engaçapou a bola. É isso aí. Agora vai chegar o dele. Lucas Paquetá. Ih, só vai bobagem. Esse aí... Eu vou te falar. Tem muita fumaça. É o mesmo caso ainda. E se tem fumaça... É isso aí, não. Tanto é que... Antes ele tava sendo só investigado, né? Ele falou que ajudou, tudo que precisava. E agora foi oficial. Então, a Federação Inglesa... Notificou ele mesmo. Tá denunciando ele. Oficialmente agora. Vai ter uma investigação agora... E agora é séria. Séria com o resultado, né? Isso. Se é culpado ou inocente. Ele escreveu o seguinte... Estou extremamente surpreso e chateado com o fato da Federação Inglesa ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação que pude durante esses nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças pra limpar meu nome. Ele tá na dele, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo, ele não é culpado ainda. Tão falando que ele tá tomando os cartões amarelos. Foram três. Foram três na temporada passada e um na primeira rodada deles. E não é o problema, não é só ele ter tomado cartão estranho. É que as pessoas que ganharam a aposta com esses cartões eram da cidade dele aqui no Brasil. Próximos. Entendeu? Então, meu... É, ninguém faz nada assim... E na largada ele perdeu uma contratação pro Manchester City. O Guardiola tinha pedido ele... Ia pagar 70 milhões de euros e segurou. No futebol não tem nada sem querer. No futebol não existe nada sem querer. Dona Lúcia. Nada. Dona Lúcia, amiga do Parreira, escreveu o seguinte. Vogante Edgar Lé, ex-jogador do Barcelona, assinou com o Dinamo Bucaresti da Romênia, mas três meses depois da contratação, o clube está suspeitando que quem está atuando na verdade é o irmão gêmeo dele. É tipo o Romero, assim? Imagina você contratar um cara... Só que o irmão não é nem jogador, mano. E aí... E o DNA, será que é parecido? É igual? Ah, eu não sei, né? Ah, mas não precisa ser o DNA, só vê a cara. É só ver. Que coisa esquisível. Manda os Romero pra lá. É muito louco essa história aí. Vamos que estamos atrasados. Sabrina Sato. Ah. Enrolei, mas treinei hoje. E eu vi a foto, treinou mesmo. Pô, tá difícil eu fazer alguma coisa, hein? Nossa senhora, tô querendo Sabrina Sato. Foi o dia do Corinthians e Vasco, aquele do Diego Souza. Ah. Que depois que o Cássio fez a defesa, cinco minutos depois o Paulinho fez o gol de cabeça e aí foi a festa no estádio. O Tite tava na bancada, tinha sido expulso. Foi a festa aqui na rádio. Caramba, tá bom. Eu derrubei os três amigos que estão chegando e o Deivinho vai estar chegando. Tá atrasado, tá atrasado. Foca no Deivinho. Estão perguntando assim, Deivinho ou Luan? O Deivinho, né? O Luan já tá morto, pra quem eu vou atropelar? Bonito por bosta. Bonito por bosta. Entendeu. Escreveu antes da piada, escreveu o seguinte. Acabei de ver o programa no YouTube, o Ângelo tá rondando o meu perfil pra adivinhar as piadas. Vou ter que pagar uns leões de chácara pra vigiar. Você fica vendo as piadas dele e já sabe a resposta antes. Eu acho que eu nem sigo ele. Sei, sei. Vou fazer a pergunta, então vamos ver. Ô Paquetá, você se liga. Nós tamo de olho em você, Paquetá. Por aí que eu vou acertar. Você tá entrando pra ver. Vai lá. Bonito por bosta. Marcelo mandou. É pra terminar essa aí. Pra qual país faz o melhor omelete do mundo? Pera aí. Qual país se faz? Se faz o melhor omelete do mundo. Ovo. Gema. Ovo. Gema. Ovo. Ovo batido. Ovo. Germânia. Não. Kosovo. 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 Você acha que eu vou entrar nesse perfil pra ver piadas? Kosovo. 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 Eu tava Kosovo na cabeça, mas no Kosovo. Eu vou parar meu dia pra entrar nesse perfil pra ver essas piadas. Rui aí pra caramba. Quer comprar o seu Fiat Argo Drive 1.00, zero quilômetro, bonitão demais, aproveite a convocação Fiat o mês inteiro de condições especiais pra sair de Fiat Argo Drive 1.0, 24, 24 com central multimídia, volante multifuncional, rodas diário 15, 50% de entrada, taxa de 0,99, 36 vezes pra pagar, IPVA grátis, super valorização do seu ousado. Até cansei. Eu também. De tanta oportunidade. Tudo isso. É verdade. É, não é? Passe uma concessionária Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br. Paz no trânsito, começa por você, vai comprar um carro zero. Comprou um Fiat Argo Drive. 1.00, zero quilômetro com todas as vantagens. Tudo isso, tudo isso. E a hashtag, Deivinho. É isso aí. Tá, tá, passar por cima do Deivinho não dá, né? Quer passar um carro no Deivinho. A mensagem do Célio de Londrina, no Paraná, esses ouvintes são sensacionais. Todas as informações que ele não sabe, ele sabe. Quem tá grávida é a prima do Júlio Alcá. A prima do Júlio Alcá. Será que é a filha da tia? Abre Maria, vamos pro intervalo, vai, 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 vai. A gente se casou com a prima. Tamo de volta com o nosso Perreide na Bangalhão. Não, 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 não. Oitenta e nove. Deixa eu falar uma coisa antes de você falar aí, Cadê. Eu tava falando com o Bruno. Fala, Churico, tudo certo, velho? Tudo bom demais da conta? Então nós mais uma vez aqui, né? Né, Nath? Esse cara é maravilhoso! Esse é Churico, Nath. Churico, os caipirões. É, os caipirões. É nóis. Eu tô falando com o Bruno, da Philips agora. Certo, certo. E o Bruno quer entrar nessa história da premiação pro que som é esse, o nosso barulho aqui, que a gente já tem. Certo. O Dom Bocco, que dá a grana, e ele falou que quer dar uma TV Philips. Além do dinheiro, a gente vai dar a TV. Além do dinheiro, vai dar uma TV Philips. Daqui pra frente é problema dele, porque ele falou que vai dar, então o Bruno vai me dar a TV. Então quem acertar o som... É o dinheiro mais a TV. É o dinheiro mais a TV Philips. E eu vou ver se ele me arruma a Ambilight TV Philips. Olha. Não sei se é essa. Vê qual é a TV, certamente falar. Pra gente falar. Tô falando com ele aqui. Então, o Bruno Morari, que é do Marcos e da Philips, o cara é o maior... Ele ouve a gente direto. Essa campanha da Philips tá rolando no país inteiro, que tá vendendo TV e eletrônico. As TVs são boas demais. As TVs são lindas demais. Então, aproveitar. Então, agora o ouvinte do 89, que participar, vai levar uma TV Philips. Também é mais o dinheiro que a Fandom Box tá dando pra gente. Muito bem. Fechado? E aí, as pessoas não querem seguir a gente. Não querem. Tem que seguir. Quem... Tem que ter ver Philips. Ambilight TV Philips. Agora, tem que seguir lá, irmão. Boa. Qual que segue é onde? Arroba quem não faz soma no Instagram, tudo junto, sem acento. Um abraço pro Bruno Morari, da Philips. Obrigado, Bruno. E o time todo que tá sempre acompanhando a gente. Fala aí, Cardinho. Mensagem do Márcio. Ah. Ó, assim, o Ricardinho, eu fui lá no perfil da Sabrina. Ela treinou mesmo. Obrigado pela informação. Se eu fosse vocês, eu ia também. Ah, eu já percebi lá onde você deu a informação. Eu não quis te falar nada. Ô, Churico, você tá fazendo o que? Você pode ir no ouvir? Ah, nós vem cá pra poder gravar com o pessoal do Perrengue, né? Você gravou hoje, não? Gravamos o dia inteiro, rapaz. Cheguei aqui de manhã cedo e gravamos o dia inteiro. Gravamos turminha, turminha. E depois a gente gravou o quadro Piada Tonta, né? Bom demais da conta. Quem é mais tonto? Vocês ou vocês dos caipirões ou esses dois tontos? Cara, eu devo ter ficado muito tonto hoje. Eu acho que gravou o dia inteiro a pessoa desnorteada. Mas não acabou as piadas, não. Porque ele vai no jogo do São Paulo, né? Nossa, como isso aí. Você podia trabalhar com humor, né? Você podia trabalhar com humor, né? Você vai no jogo do São Paulo, morre. É uma morrinha de medo. Primeira vez que eu vou entrar nesse lugar, né? Que eles falam que as pessoas lá ficam lá. É muita gente lá, né? Você vai ficar mal acostumado. Você vai de camarote. Vai comer e beber. Na verdade, eu não gosto muito de futebol, não. Sabe? Então você tá indo num lugar certo. Eu só tô comendo porque eles falaram comigo. Tome cuidado com o Bambi. O que é Bambi? Mas você não vai trabalhar lá, né? Eu acho melhor você ficar aí, ó. Vai com o Ricardinho, né? Vai com o Ricardinho lá. Vai ter... Não come nada que tem comida boa lá, hein? Porque a Motestad tem comida boa. Então, acho que vai adivinhar. Então, que eu só dormia, acordei. Deixa eu ir lá pro jogo, lá. Vai ganhar o... Tirar a barriga da miséria, rapaz. Os caipirões no YouTube. Onde tem os caipirões juntos? Os caipirões tá no YouTube e tá no Amazon Prime também, né? Olha, que medido vocês estão, hein? É, tamo aí já preparando a segunda temporada pro Amazon Prime. Nem virou nem mais tão caipira assim. Já tá na Amazon Prime. É verdade, rapaz. É verdade. Tamo aí nessa luta aí, né? Com o pessoal da Sato Compra. O senhor Nelson Sato, um abraço pro senhor aí, viu, amor? Se espirrar saúde. Como? Se espirrar saúde. É, espirrar saúde. Esquece o casaco. Muito bom, é isso. É isso. Vamos falar do atacadão. Quem ainda não entrou na dança da economia, tá perdendo. Bora pro arraiar atacadão. Confere essa variedade. Tem a deliciosa pipoca pra micro-ondas da IOC, Guaraná Quate, ovinhos e amendoim. É uma chip, cê gosta. Nossa, eu compro muito. Isso é muito, né? É muito. Tudo com aquela economia que só o parceirão oferece pra você abastecer o seu negócio ou comprar pra sua casa. Parcele suas compras em três vezes sem juros, as principais bandeiras e cartões de crédito. Arraiar Atacadão. O arraiar de todo o Brasil. Arraiar Atacadão, seu parceirão. É isso aí. Consulte todas as bandeiras e condições nas lojas. Churico, fala pra mim, atacadão. Atacadão? Um lugar de comprar barato. É nóis. Você quer pegar o emprego no carro? Boa noite a todo mundo aí. Mandar um abraço. É isso aí. Fala aí, bebê gigante. Bom, então quem ganhou os vouchers, né? Cada um ganhou um voucher de 300 reais pro Kish da Vila Mariana. Foi a Luciana Lajuz. E ela tá seguindo a gente? Ela tá. Já conferi. Ela e o Antônio Henrique Silveira Oliveira. Os dois seguem a gente. Os dois vão levar. Cada um ganhou 300 reais no Kish. Cada um ganhou 300 reais no Kish da Vila Mariana. E depois? E tá valendo o resultado da manhã, no caso, pro Somos Rock Pista Premium, né? Que é o Front Stage. Que é sábado, festival. Sábado, dia 25, lá na Arena MB. Todos os shows e horário estão no nosso Instagram, no post, pra você participar. Tem que seguir a gente, tem as seguinhas lá certinho. E arroba quem não faz sábado no Instagram. Não, só lembrando que o Somos Rock, apesar de ser sábado, o ingresso, sorteando amanhã, é digital. Então não tem problema na pessoa vir buscar. O Kish, a pessoa tem que vir retirar aqui. Tem, porque tem validade, então tem que vir buscar. Tem validade, tem que retirar. E outra pergunta, bebê gigante. A gente atingiu a meta, que tinha ainda uma meia dúzia de seguidores? 94.160 seguidores. Conseguimos quase 110 seguidores. Tá bom, muito bom. Obrigado. E se não seguir, não vai pegar a TV, hein? Agora tem TV, hein? Agora tem TV. Que coisa linda essa TV que vai... Nossa, aliás, antes de falar da TV, agradecer. Que audiência, de novo, durante a semana, a nossa audiência tá arrebentando na TV. É verdade. Muito obrigado você que acompanha a gente aqui na rádio e que acompanha a gente na TV. Às 10 da noite tem perrengue do dia, né, Ricardinho? Hoje tem perrengue do dia e tem dinheiro. Eu não vou. De novo, Tatola. Hoje tem dinheiro? Tem dinheiro, meu. Eu tenho, tá? Eu tenho. Sai em 9 mil reais lá. Eu vou falar pro Bruno, morar de pra TV fazer isso. Hoje a gente vai fazer chat-lit. Lá pra lá, hoje tem chat-lit. Hoje tem chat-lit. Mas eu vou falar pra você. Fala. Se o Bruno tiver na TV, já pensou na... Vixe, vai. Lá tá em 9 mil e 500. É, meu. 9 pau e tal já. Ia ficar legal, hein? Fala com ele. Fala, ué. Ele já tá falado. Acabou? Acabou. Acabou. Então 10 da noite, a gente se vê na TV, certo? Valeu, valeu. Fim de jogo. Quem não faz, toma.